Ataque do São Paulo. Zé Carlos passa para a França que chuta na saída do goleiro Veloso. São Paulo 1 a 0. Agora a França recebe de Denilson e faz mais um. 2 a 0. O São Paulo continua pressionando. Fabiano cruza da direita e Rogério faz gol contra. São Paulo 3 a 0. Arce cobra escanteio da direita. E Roque Júnior de cabeça diminui. Mas já não adianta mais nada. Placar final. São Paulo finalista 3. Palmeiras 1. E o adversário do São Paulo na final será definido amanhã. Entre a portuguesa e o Corinthians. Que tem a vantagem do empate.